Eu não preciso Ela precisa Eu sonhando tanto Que me vou a fazer Demais por você Diz que ela precisa A cada vez que canto Uma canção Mais pra você Mas tem que ser assim Ser de coração Maldita não precisa Eu tenho que ser assim Esse é o meu coração Maldita não precisa Já sonhei com vida Agora eu vivo sonho Nos liberou sonhar Com você Tanta paz Não diga não precisa Eu digo que eu preciso A gente se amar Sem mais Nada mais Se tem que ser assim Eu sei de coração Não diga não precisa A, A, A Se tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa A, A A Eu já sonhei com vida Agora eu vivo o sonho Mas viver ou sonhar Como eu sei, tanto faz Não diga, não precisa Eu digo o que é preciso A gente se amar de mais, nada mais Mas tem que ser assim, você de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah